Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no PKXD e galera, no vídeo de hoje nós iremos ver personagens muito legais que vocês adoram aqui no PKXD Só que antes de começar eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu subir lá no palco Então vai, se prepara, deixa o like e se inscreve em 3, em 2, em 1 e valendo! Vai, 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 vai Corre, deixa o like e se inscreve rápido que eu estou chegando rápido, 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 acabou o tempo Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários E agora vamos que vamos galera porque é o seguinte, no vídeo de hoje eu irei mostrar aqui para o pessoal do PKXD No seguinte, os personagens de Sharkboy e Lavagirl que eu criei aqui e eu quero ver a reação dos jogadores do PKXD, beleza? Então é o seguinte, eu quero ver se eles vão entender também, né? Que vai ser bem engraçado Então é o seguinte, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho se você já fez isso Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários, ok? Então vamos que vamos galera, porque olha só, eu fiz a roupa da Lavagirl aqui E aí no vídeo de hoje eu vou fazer o Sharkboy, a Lavagirl e a Gupy, Gupy A filha deles que aparece no filme Pequenos Grandes Heróis na Netflix Então vai ser bem top, né? Acho que vai ficar bem legal Deixa eu fazer aqui o cabelo da Lavagirl aqui, colocar o cabelo rosa Vamos colocar o cabelo rosa Vou colocar essa cara mesmo A luva lá eu não tava colocando, tava colocando esse negócio aqui nas costas dela A bota, era essa mesmo? Não, a bota era de lava, né, Júlia? Ai, ai, ai Acho que era assim, galera Bom, vamos lá, agora chegou a nossa hora de ver a reação Ok? Então vamos que vamos Ó, tem uma pessoa ali, vamos ver se ela conversa comigo Será que tem alguma coisa que eu possa falar, galera? Aqui, Simon, Simon Vem falar comigo Você tá bem? Vou escrever lava Não tem Ah Eu vou falar oi Oiê Ah, eu acho que ia ser legal se tivesse alguma coisa escrita Ó, ele tá dando oi Ah, legal Deixa eu ver Quem? Não Eu sou Eu sou Eu sou Personagem? Não tem personagem Herói Heroína Heroína Eu sou heroína Bom, será que ele reconhece? Ah, ele gostou, galera Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, pelo menos o da Lava Girl Deu certo, né, galera O da Lava Girl deu certo Agora Eu vou aproveitar que ele tá trocando Não, vamos ver, vamos esperar Vai que ele coloca uma roupa legal também Vamos descobrir Ou não também, ou eu vou ficar aqui esperando E ele nem vai trocar de roupa direito Ah, eu vou colocar enquanto isso a do Shark Boy Vai, aqui Só que ele vai esperar que eu vou virar um menino do nada, né Mas tudo bem Deixa eu trocar aqui, correndo Colocar, não vou demorar muito Pra dar tempo Ele não estranha É que eu tô demorando também, né Colocar aqui Colocar o chapéu de 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 tubarão Aqui eu vou colocar um negócio nas costas de tubarão também E a bota Eu vou colocar essa daqui A luva de tubarão também Pronto Vamos ver, vamos ver Ah, ele não mudou Mas olha só Eu vou falar Eu vou falar Oiê Ah, ele gostou também Oiê Eu sou Sou O Simon Ah, ele tá aqui Eu achei que ele tinha saída Vamos ver Vamos ver se ele vai descobrir Ah, ele não vai falar Vou escrever Herói Herói Adicionei ele Pronto Vamos ver se ele reconhece Será? Eu vou fazer um joinha também Vou fazer um joinha também Haha, legal O Simon ajudou bastante aqui Gostei Ah, ele fez o joinha Eu vou falar Legal Legal Você é muito legal Prontinho O Simon reconheceu as duas roupas Gostei Do Simon Ok Agora Eu vou colocar Uma mais difícil Eu vou colocar Uma mais difícil Acho que Essa aqui Ninguém vai Vai reconhecer Que essa aqui É a filha deles Galera Olha só Dá pra fazer aqui Só que É mais difícil Essa aqui É mais difícil De reconhecer Essa aqui É só pra quem viu O filme mesmo Dos pequenos Grandes heróis Que é a continuação Né Não Eu não vou colocar Essa minha não Vou colocar Essa outra aqui Assim Agora Sapato Vou colocar Um rosa Assim Das costas Tirar o negócio Tirar a luva Acho que É mais ou menos Assim Né galera Que ela se veste É Ela se veste Mais ou menos assim Só que Eu tenho que trocar Vamos lá Que eu vou Eu vou pintar o cabelo Bom Eu acho que não vai dar Acho que o Simon Não vai vir mais Mas aí Qualquer coisa Eu tento falar Com outra pessoa Que acho que Esse aqui É mais difícil Galera Esse aqui É mais difícil De acertar Que é a Gupy A filha deles Né Deixa eu colocar Aqui a cor do cabelo A cor do cabelo É tipo Um assim Né Assim Prontinho Ó É mais ou menos assim Ah Ele veio aqui Ó Eu sou Vamos ver Ah Ele tá mexendo o celular Eu sou Cadê Heroína Heroína Criei outra personagem Esse aqui É mais difícil De reconhecer Né Mas Ah Ele deu joinha Também Vou dar risada Vou mandar um coraçãozinho E dar risada Vou mandar Você É Muito Legal Prontinho Enfim galera Então Os Três personagens Invadiram aqui o PKXD Tanto O Shark Boy Quanto a Lava Girl Quanto A Gupy A filha deles Então é isso Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Principalmente se você gosta Desses personagens Se você quer ver mais Aqui no canal E é isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu E também Não esquece De entrar no clubinho da Gília Clicando no botão Seja membro E me segue no Instagram No TikTok Que tá aí na descrição Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL